O Batalhão Rony vem realizando a operação Avante nas noites de Teresina. A intenção é encontrar armas e drogas durante as abordagens. Mas o principal objetivo é passar para a população uma maior sensação de segurança. Antes das equipes saírem para as ruas, o Major Nil Marcos, comandante do Batalhão Rony, passa todas as instruções para os mais de 45 homens envolvidos na operação Avante. Vamos atuar reforçando as unidades e as áreas onde os índices de criminalidade deram mais elevados. Conto com os senhores e eu creio que nós vamos com certeza conseguir êxito nessa noite. Nós vamos atuar em regiões onde os índices de criminalidade estejam elevados com o objetivo de saturar essas áreas, recobrir essas áreas e reforçar o policiamento dos batalhões de cada uma dessas localidades, ou seja, de cada uma dessas regiões aqui de Teresina. A humildade dos heróis e a fé que nos torna invencíveis, concedeis também, senhor, no flagrão do combate. Agora é hora de tomar as ruas da cidade. Acompanhamos a equipe do Capitão Mota, que faz uma verdadeira varredura na zona sul de Teresina, realizando abordagens a qualquer suspeito. Esses jovens estão voltando do futebol. Mesmo assim, são abordados pelos policiais. E como nada de errado foi encontrado com eles, logo foram liberados. Enquanto a equipe Rony 41 se encontra aqui na zona sul de Teresina, outras equipes também estão fazendo diversas outras abordagens em outras áreas da cidade, assim, passando uma sensação de maior segurança para o teresinense. Agora a abordagem é feita neste motociclista. Ele não tem habilitação. E para piorar a situação dele, a moto é equipada com um cano de escape, que faz um barulho acima do normal. E não é que ele resolveu acelerar a moto fazendo o maior barulho bem ao lado da viatura? E o detalhe, do lado do comandante da equipe policial. O motociclista se mostra arrependido em ter feito isto. Foi sem querer, eu nem prestei atenção, acelerei sem querer. Desculpa aí a ele, rapidinho, desculpa tudo. Não estou providenciando uma carteira e tudo, né? Andando de forma e a lei, né? Mas agora, já é tarde demais. O Batalhão Rony, no início desta semana, começou a desenvolver algumas operações e a nossa finalidade realmente é manter a sensação de segurança da sociedade.